E aí, meus chegados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Enfim, trazemos de volta o vídeo de compras do mês. E hoje o vídeo está um pouco diferente. A gente veio fazer compras aqui num supermercado diferente. É um supermercado atacadista. Açaí, uma rede que tem aqui em BH. Não conheço ainda, tem pouco tempo que ele está aqui. E dizem que os preços são muito bons. Vamos ver como que é e vou mostrar tudo pra vocês. Esperem muito desse vídeo, porque o supermercado é muito grande. Eu ouvi falar que a variedade é enorme e o preço é muito bom. Então, bora lá! Começamos errando a entrada do lugar. Entramos na saída. A saída não entra com o carrinho. Então, vamos entrar na entrada certa agora. Isso aqui é enorme, gente. O Léo foi ali pegar um refri. É, gente. Esse é o valor do refrigerante. R$6,79. Eu não achei barato até aqui, não. Vamos ver. Aqui tem uns vinhos. Esse casal Garcia aqui diz que é muito bom. Tá R$58,90. Só pra vocês terem uma ideia mesmo. Esse outro R$69,50. R$89,90. Esse de mala aqui também, que é bem conhecido. R$33,90. Eu não tomo muito vinho. Então, eu não tenho muita ideia de questão de preço. Mas o que vocês estão achando? Vocês estão achando barato? Caro? Compensa? Ou não? Ah, esse aqui eu conheço. Casaleiro del Diablo. Tá R$69,90. O único produto que você comprar na nossa loja... Levar esse vinho. São Martim. Ele é suave, mas eu gosto dele. Tá R$18,90. O Léo já pegou aqui dois salgadinhos torcida. Não vi o preço. Depois eu olho. Aqui já começa a outra sessão. Que é dos não perecíveis. Vamos levar uns suquinhos. R$3,39. Aqui tem um suco de um sabor diferente também. Esse cranberry aqui eu nunca vi. Nenhum supermercado daqui. R$8,69. Vamos levar um amendoim desse, de mel. Ele tá R$3,99. Esse amendoim sabor pimenta R$4,89. E vou levar essas castanhas de caju aqui também. Que eu não sei vocês, mas eu achei muito barato. 100 gramas R$9,49. Vamos levar uma pipoquinha também. Nossa, muito barato. R$0,80. O papel atualha a gente vai levar esse. Tá R$4,39 no varejo. Vou levar esse papel alumínio. Que acabou lá em casa. Tá R$5,50. Do maiorzinho. Tem de tudo aqui, ó. Até pneu pra carro. A gente ia comprar o arroz de 5kg, mas a gente viu que não compensa pelo preço. Dá o mesmo valor. E aí a gente vai comprar 3 de 1kg. A R$5,60 cada. A gente usa esse parbolizado aqui. E aí, gente. Aqui eu já começo a ver uma diferença. O feijão aqui tá mais barato. Aqui tá R$6,59. O feijão preto, que eu costumo ser mais caro. O pacote é de 1kg. E é isso. Acho que vai dar bom no final das contas. Vamos ver. Vou levar sachê aqui pras crianças. Só alguns, porque o restante a gente vai comprar em outro lugar depois. Mas vou levar esse aqui de cordeiro, que eles amam. Levar de frango também. 2 de cada. Saco de lixo eu vou levar esse econômico. 50 litros. Ele vem a quantidade maior. Tá saindo a R$14,90. A seção pet aqui é bem grande. Em questão de ração. Tem bastante coisa. Por ser um supermercado, né? Tem muita coisa. No bucho eu vou levar esse aqui. De lavar a louça. R$5,49. É a que eu sempre compro, normalmente. Vai se frear bom. Daqui a gente eu vou levar esse limpão mesmo. Que é o que mais tá compensando pelo valor. Tá R$2,15. Já faz um tempo que eu tô querendo testar um desodorante em creme. Porque pelas experiências, né? Que eu vejo que as pessoas que eu conheço usaram. Ele clareia muito as axilas. E ele é muito bom. E eu achei herbíssimo. É um teste, né? Vou levar esse. E ele tá saindo a R$4,99. A gente vai levar esse. Que a gente sempre leva, né? De cotton. Tá R$15,90. Mudança de planos. A gente vai levar esse aqui pra testar. Esse. Porque ele vem mais. Ele vem R$16. E tá R$19,90. Vou levar uma pipoquinha. Ver um filminho. Essa aqui é sabor bacon. Tá R$3,39. Olha que gracinha. Ele organizou o carrinho. Tá uma zona. Olha. A gente vai levar esse aqui. Porque a gente às vezes precisa fritar alguma coisa, né? Tá R$7,39. Não foge muito do preço, não. A gente agora tem que nó zero sal. Na teoria, aqui fala que não tem sódio, né? Zero miligramas. E vou levar pra testar. Eu não gosto de ficar usando isso muito, não. Mas, né? Não tem jeito. Então, de carne. Acho que eu vou levar um de galinha também. E ele tá R$2,55. Azeite vai ser esse Gomes da Costa. Extra virgem. Ele tá na promoção. Tá R$21,90. É o que mais tá compensando aqui. Não conheço. Assim, conheço a marca, né? Mas esse azeite eu nunca provei. Mas vai ser mesmo. Vou levar esse temperinho fit aqui. Esse parmesão. Aqui tá mais barato do que no outro supermercado. Tá R$4,99. A gente pegou uns miojos também. E aqui tá R$2,09 a unidade. Vamos levar esse macarrão parafuso aqui, dona Benta. Tá R$3,99. Vou pegar esse talharinho aqui também, que ele é bom pra comer com requeijão. Já fica aí a dica. R$2,95. Espaguete, R$8,00. Dona Benta. E ele tá R$3,39 também. Vou levar esse extrato de tomate aqui da caixinha de 1kg pra testar pela primeira vez. Ele tá R$14,29. Eu tô achando que ele tá compensando mais do que essa menorzinha aqui. Vou levar uma sardinha também. Vai dar uma vontade de comer o macarrão com sardinha. Só pra mim, né? Porque o Léo não come. Tá R$5,00 e pouquinho. R$1,99. Vou levar esse tomate pelado aqui, que eu achei, inclusive, que tá até no lugar errado. Mas é porque na hora eu não vi. E como não tem passado esse tomate, vai ele mesmo. Ué. Vamos levar umas misturinhas de bolo também pra fazer. Uma dessa, que tá R$3,99. E essa da Vilma, que tá R$3,99 também. Mudança de planos. A gente achou esse aqui que a gente prefere. A gente gosta muito, inclusive, por R$3,90. E vamos levar dois, né? Esse aqui tá R$3,50. Esse chocomousse é uma delícia, gente. Muito bom. Levar esse cafezinho. R$16,99 pra gente testar. 100% arábica. Ele é um pouco indiferente dos tradicionais que a gente já compra. E esse aqui eu tô comprando pra usar em cápsula reutilizável. Na máquina que eu pretendo comprar esse mês. Se não, a gente toma ele normal mesmo. Vou levar um bis. Original mesmo, R$4,90. Até agora tá assim, né? Tô perdidinha porque eu não conheço nada aqui. A gente vai levar esse Nescau gigantão aqui de 2kg. Ele tá R$27,90. Levar esse biscoito bono. Tá R$2,89. Vamos levar dois desse biscoitinho aqui de sempre. Só que esse aqui é integral. E ele tá R$4,99. Levar esse biscoito também. Que a gente sempre come lá em casa. O Leo já pegou três dele. Ele tá R$2,99. Vai rolar um passatempo também. R$2,39. Traquinhas, né? Relembra a infância. Adoro esse biscoito, gente. R$2,85. Vamos levar esse pãozinho aqui que a gente adora. Muito bom. R$12,49. Mas vale a pena que ele é bem gostoso. O leite, o que tá compensando mais é esse Porto Alegre. Ele tá R$4,39 a unidade. E a gente vai levar seis. Ele tá desmontando a caixa aqui pra gente poder carregar. Fica melhor. Vamos ver esse requeijão cremoso. Da Porto Alegre, que a gente sempre compra. R$7,99. Levar esse biscoito cream crack. Tostines, R$2,69. Vou levar essa linguiça calabresa. No outro supermercado que a gente vai. Ela é mais de R$16,00. Aqui ela tá R$9,90. Levar um pedacinho de bacon também. R$8,20. Vamos levar umas polpas de fruta também. Pra fazer um suquinho. Ai. E vamos levar essa de acerola e de abacaxi. Que lá eu já pego. Tá, R$1,59. Essas especificamente. Ela vai levar esse meu menu. Da Perdigão. Tá achando que eu vou levar um também. Vou levar também. Deixa eu levar esse negócio aqui também. Não sei se vocês já provaram. Ele é bem bom. É tipo frango recheado. Ele é feito com peito de frango. Recheado com presunto de peru e queijo. Muito bom. Tá R$4,49. Então vai esse rogute natural, né? Pra entrar na dietinha. Ele tá R$8,49. De açougue. A gente só pegou isso, né? E salsicha. O Léo tá pegando ali também pernil. E até agora a gente tá assim, ó. Tá faltando algumas coisinhas ainda. Mas eu tô achando que vai dar caro. Levar ovos também. Dessa vez a gente vai levar com 20 pra não perder. Peguei aqui tomate, cebola e limão até agora. Peguei alho também. Salface americana pra fazer uma saladinha. Depois disso eu peguei banana também, abóbora e cebolinha. Salsinha também. Mussarela. R$6,97. Aqui tem um espacinho de café, gente. Olha. A gente vai sentar aqui agora pra comer um pouquinho. Vou descansar um pouquinho com a minha perna, né? Porque já tá doce. Eu vou comer uma pamonha, gente. Uma pamonha salgada. Uma coisa que eu amo, uma pamonha salgada. Tô até emocionada. A rir ficou assim, ó. Eu sinceramente acho que a gente gastou bastante. Mas deu pra pegar muita coisa. Eu tô aqui toda impressionada que mandaram um copinho de água com gás pra ele. E, segundo ela, é pra limpar as papilas gustativas pra sentir melhor o gosto do café. Gente, disso eu não sabia. Mas fica aí pra quem não sabe. Aproveitar que eu tô aqui e fazer algumas considerações. A gente ainda não passou a compra, mas... O supermercado é muito bom. Tem muita variedade. Ele é muito grande. Tem muita coisa que não tem nos outros. Os preços, no geral, eu achei muito bom. Vi algumas diferenças. Tem algumas coisas que são mais caras. Mas a maioria é um pouco mais barato, sim. No final das contas, eu acho que vai compensar o valor. E é isso. Pra quem mora aqui em BH, na região, contagem... Eu tô na unidade de contagem. Mas eu acho que tem outro em Betim, se eu não me engano. Quem mora aqui na região, fica a dica pra passar aqui, pelo menos, pra conhecer. Porque aqui tem muita coisa boa. É isso. Assim que a gente passar as compras lá, eu mostro pra vocês o valor. Chegando em casa, eu mostro pra vocês direitinho tudo que a gente comprou. No total mesmo, pra vocês terem uma visão geral. Chegou minha pamonha. Só eu mesmo, pra gente ir pro supermercado comer pamonha salgada. E esse foi o total, gente. 533,35. Vocês viram quanto deu a compra ainda, hein? Agora sim, com as considerações finais. Eu acho que valeu muito a pena. A gente comprou muito parecido com as outras vezes. Inclusive, a gente pegou até algumas coisas que a gente não costuma pegar. Porque aqui tem coisa diferente, né? Deu um valor muito bom. Deu 500 e pouquinho, na maioria das vezes. Vocês já viram aí que já teve compra que deu 700, mais de 700 reais. Então, assim, achei que compensou, tá? Fica a dica aí pra vocês que moram aqui. Outra coisa também é que aqui é muito bonito, muito organizado. Apesar de ser um supermercado bem grande. É muito limpo, muito organizado. Eles conseguem manter isso aqui muito bem. Então, de parabéns. E é isso. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o que a gente comprou. Pra gente poder finalizar o vídeo. Foi isso. A gente tá com aquelas sacolas retornáveis. Deu umas três ou quatro sacolas aquelas. Fora que tem caixa. E esse papel que tá do lado de fora também. E essas caixas aqui a gente tá indo levar pros gatos. Bom, gente. Esse foi o resultado final da compra. Vou falar aqui um pouco por alto. Tudo que a gente comprou. Porque tem muita coisa. Então, pode ser que eu esqueça de alguma coisa. Mas vocês já viram aí durante o vídeo. Começando por aqui. De biscoito, a gente comprou esse da Balduco. Passatempo. Aqui embaixo tem outro. Compramos também o Pit Stop. E esse outro aqui que é tipo um Cream Cracker. Daí compramos miojo. Bis. Aqui tem mais biscoito. Tem mais dois. Tem bônus. Tem traquinas. Compramos também massa pra bolo. Pipoca. Torcida. A gente comprou bastante petisco, assim, né? Pra gente poder comer. Aqui tem macarrão. A gente comprou esse parafuso. E esse espaguete. Compramos um refrigerante. Do hortifruti. Compramos cebolinha. Abóbora. Banana. Cebola. Alface americana. Tomate. Limão. E alho. E aí aqui tem algumas polpas de fruta também. Compramos aqui suco de caixinha. Mais petisco. Amendoim crocante e castanha de caju. Aqui tem pão de forro. Leite. Temos azeite. Óleo de soja. Vinho. Arroz. A gente comprou quatro, três pacotes. Três pacotes. Feijão. Um desodorante. Extrato de tomate. Tomate pelado. Iogurte natural. Café. Aqui na parte dos queijos a gente tem requeijão. Queijo parmesão ralado. Queijo mussarela. Compramos dois pratos congelados. Bacon. Nas proteínas no geral a gente tem esse recheado de frango. Snugget de frango recheado. Tem calabresa. Salsicha. Pernil. Sardinha. Aqui tem tempero, né? Quinor. Ovos. Detergente. Saco de lixo. Bucha de lavar louça. Aqui nós temos papel alumínio. Papel higiênico. E papel toalha. Tem o Nescau aqui também. Não sei se eu já falei. E acho que é isso. A compra foi essa. Como vocês podem ver, foi uma compra bem grande. E o valor total deu R$ 533. Eu achei que super valeu a pena. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Até pelas últimas compras que eu fiz também. Dá pra vocês terem uma ideia. E contem também como que tá os preços na cidade de vocês. Com tudo isso que tá acontecendo no nosso país. Deixem aí nos comentários. Tá? Minha chegada do vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Se inscreve aqui no canal pra mais conteúdos como esse. Sempre vai ter vídeo de compras do mês, né? E tem mais alguns também passados. Se você ainda não viu, já corre lá pra ver. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.